No versículo 2, só para alguns esclarecimentos, esse Kaunei aqui, ou em algumas traduções, Kalani, é uma cidade da Síria, Hamats também, tá? E aqui, a partir do versículo 3, vai haver um sentido de desastre nos termos hebraicos, tá? No versículo 3 do capítulo 6, eu vou ler aqui para vocês. Quereis afastar o dia da desgraça, mas apressais o domínio da violência. Aqui, os termos têm mais a ver com desgraça, desastre e outrage, tá? Os termos hebraicos sugerem um grande desastre. E no versículo 4, vai retomar aquela expressão que já foi usada nos capítulos anteriores, que nós vimos no encontro passado, das camas de marfim. Vai se referir novamente à elite, tá? Amós, um agricultor e pastor, é sem dúvida repelido pela vida indolente, de luxo, que ele vai observar dessa classe aristocrática do norte. E ele vai se importar com a exploração do vulnerável, que é fonte da riqueza. Então, você vai perceber, né? Não sei se vocês estão percebendo, mas existe uma tônica, um tom na denúncia de Amós, que é bem específica da elite de Samaria. E, de repente, algumas inserções são feitas pela elite judaíta, elite sacerdotal e elite judaíta, e que vão atrapalhar essa denúncia, mas essa denúncia vai sempre retornar. O texto de Amós mesmo é essa mesma tônica de denúncia contra a elite, tá? Não vai mudar. E aqui ela está repetindo termos que nós já vimos nos capítulos iniciais do livro. Quando no versículo 5 Davi é mencionado, aí é outro problema, porque Davi não é do norte. E aqui o tom, até eles usam um tom sarcástico para mencionar Davi no versículo 5, que é falando que o som da harpa é improvisado, né? Que eles inventam para si instrumentos de música, como Davi fazia. Há uma referência a esse item da cultura popular no início do reino de Judá, e após a destruição de Israel Norte, tá? Então, vai a essa figura lendária de Davi como um tocador de lira, como um músico, né? Então, E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto